Música 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 Com vocês. Agora é só gente aí João! Mais um pouquinho encerra! Ali João! Vai ele! ...embarça! Mais liberado no porco aí! Entre! Põe ali embaixo aqui, põe ali embaixo aqui, põe ali embaixo aqui. 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 Põe ali embaixo aqui. Põe ali embaixo aqui. Põe ali embaixo aqui. Põe ali embaixo! 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 Põe ali embaixo!